Desesperada, a mulher usa carrinho de mão para levar marido até a emergência de hospital em Cabo Frio. Homem foi abusar de jovem, que é lutadora de MMA. Ela ficou revoltada com a situação e o enquadrou na beira de uma praia na região dos lagos. O caso está sendo investigado pela DEAN. Desalojados das chuvas no sul do estado, recebem doações em ato de solidariedade. E com o rapel e no resgate arriscado, bombeiros salvaram um cão que caiu numa cachoeira em Petrópolis. O cachorro agora luta por um lar. 10 de abril, quarta-feira, começa agora mais um SBT Cidade. Opa, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo você aqui ao nosso SBT Cidade nesta quarta-feira. A gente vai aí até esbarrar no seu SBT Brasil com os fatos que são destaque em todo o Rio de Janeiro. E o nosso primeiro assunto é esse aqui. A tempestade segue causando estragos ainda às famílias do Rio de Janeiro. Muitas estão desalojadas e a cidade está um verdadeiro caos. O governador do estado, Wilson Witzel, criou um gabinete de crise para monitorar a chuva. Veja aí. Após mais de 24 horas de chuva, famílias ilhadas ainda eram retiradas de casa em Guaratiba, na Zona Oeste. Homens da Guarda Municipal usaram botes para levá-las até um lugar seguro. Dona Marli mora em Botafogo, na Zona Sul, um dos bairros mais atingidos pela chuva. O prédio dela fica bem próximo ao local onde os corpos de avó e neta foram encontrados, dentro de um táxi. O motorista também morreu. Ela conta que a chuva destruiu boa parte do edifício. Desceu lama, água, muita água, muita lama e pedras que inundou a sala de festas, o play todo, a portaria toda. A aposentada tem 80 anos, caminha com dificuldade e tem problemas de visão. Com medo, ela não quis se arriscar e trocou o apartamento pelo quarto de um hotel. Graças a Deus, estou podendo pagar. Mas os que não podem, que perdem tudo, fica tudo, quem vai pagar o prejuízo dessas pessoas todas? O Rio de Janeiro continua em estágio de crise, que é o mais forte em uma escala de três níveis. A prefeitura recomenda que o morador só se desloque em caso de necessidade. Por causa das fortes tempestades, o governador do estado, Wilson Witzel, criou um gabinete de crise. Estamos monitorando toda essa situação de risco que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, não só na cidade, mas também em outros municípios. É difícil entender, uma vez que o governador tem uma postura, o prefeito do Rio de Janeiro tem outra, né? Aí, meu amigo, não dá, tem que se decidir, até porque com essa chuva toda que aconteceu, se isso não for situação de emergência, o que vai ser então? Agora aqui é intervalo, a gente volta já, continue aqui com a gente. Muito bem, de volta do break, com muito mais informações do estado do Rio, vamos para essa aqui. A gente vai falar agora de violência contra a mulher, mas dessa vez quem se deu mal foi o abusador, o sem-vergonha. Em Cabo Frio, na saída da praia, esse cara aí, o acusado, foi para cima de duas meninas, mas ele não imaginava que uma delas era lutadora de MMA. Pensa bem, o negócio, é claro, ficou feio para o lado dele, o caso agora está sendo acompanhado pela delegacia de atendimento à mulher lá da cidade. O Lucas Madureira conta para a gente essa história, veja. As imagens mostram o momento em que a lutadora de MMA, Joyce Vieira, entra em luta corporal com um homem. Ele tinha acabado de assediar a atleta e uma amiga dela na praia do Braga, em Cabo Frio. Nas fotos, é possível ver o homem no local, com a bermuda rasgada e as partes íntimas para fora. Joyce conta que tudo aconteceu quando elas tinham acabado de fazer uma sessão de fotos. Poucos instantes depois, elas o encontraram tocando em suas partes íntimas na trilha que dá acesso à praia. À luz do dia, 4 horas da tarde, sem pudor algum, nervosa, minha amiga começou a gritar, socorro, socorro, socorro. Na minha sorte, eu sei me defender. Quando eu vi que estava na situação, a única coisa que eu pensei, vou ter que bater nele? Os hematomas causados pelas agressões ainda estão espalhados pelo corpo da lutadora. Numa entrevista à nossa equipe, hoje à tarde, ela lamentou a situação e disse que se sentiu preparada para reagir ao comportamento abusivo do homem. Ela aconselha as vítimas a denunciarem esse tipo de atitude. No metrô, no ônibus, esse não tem que ficar calado. Tem que gritar mesmo e falar socorro, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tem que realmente gritar e botar a boca no mundo para isso parar. O caso foi registrado na segunda-feira, na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Cabo Frio. Até o momento, o homem ainda não foi localizado pela polícia. O que a lutadora espera é que ele seja punido pelo comportamento abusivo. Eu espero que ele seja achado para ser julgado perante a justiça. Na cidade de Rio das Ostras, foi inaugurado ontem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, para dar apoio às vítimas de casos como o da Joyce. A direção explica que o local também vai oferecer atendimento psicossocial e jurídico. Esse espaço de acolhimento é essencial para que a gente enfrente a violência tão crescente ainda, infelizmente. O espaço vai atender aos casos de violência à mulher e violência de gênero. Aqui, o objetivo é atuar em conjunto com outros órgãos de segurança do município, trabalhando com integração. No local, funciona também a Patrulha Maria da Penha, grupo da Guarda Municipal responsável por atender aos casos de violência doméstica. A gente vai até a residência, a gente constata realmente se houve a agressão, o que aconteceu. E a gente tem uma rede que trabalha em conjunto para dar assistência, no caso necessário, para seguir com a ocorrência. Eu vou te contar, né, é um cara muito do à toa, muito do sem-vergonha, se deu mal, né? Se deu mal, a gente teve até que tapar ali, porque o safado estava com as partes íntimas para fora. Aí pega uma mulher lutadora de MMA, né, meu amigo? Cadê o machão? Cadê? É uma maricona mesmo, né? Tem que levar umas boas bufetadas dessa mulher mesmo para aprender. Agora, claro, a delegacia vai agir, infelizmente nem toda mulher tem esse preparo, né, para poder reagir a esses vagabundos, né? É esses vagabundos, que se achou o quê? O bambambam, o gostosão, o último biscoito do pacote. Ah, meu amigo, tome vergonha nessa cara, né? Tome vergonha. E a gente vai passar para esse assunto aqui, uma mulher foi encontrada morta na manhã de hoje na comunidade do Neylor, no Retiro. Isso foi em Petrópolis, na região serrana. Vamos chamar a Tassi nessa aqui. As informações é com ela direto da redação. Boa noite, Tassi. Já tem algum suspeito nesse caso? A vítima foi identificada? Não. Boa noite, Salutechel. Boa noite a todos. Salú, a polícia ainda investiga o caso para saber se a morte de Sandra Marta da Silva, de 42 anos, se trata de homicídio ou feminicídio. Isso porque, de acordo com a PM, o companheiro dela já possui passagens na polícia por agressão. O corpo da vítima foi encontrado na rua Felipe Camarão, na comunidade do Neylor, aqui em Petrópolis. A polícia foi acionada por volta das 10h30 da manhã. Tudo indica que a mulher tenha sido agredida com uma barra de ferro, pois o rosto dela ficou desfigurado. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, que continua investigando o crime. Salú. Eita, meu Deus do céu, quanto casos de violência contra a mulher, feminicídio, a gente precisa de respostas que esse covarde, esse vagabundo vá para trás das grades. É o que eu sempre digo aqui, tem que ter cadeia, tem que ter punição. É o que a gente tem hoje. A gente divide a tela, porque é o seguinte, vamos continuar com as nossas câmeras, nossas janelas. Vamos para o Lucas Madureira. Obrigado, Tassi. Aqui em Cabo Frio, uma mulher levou o próprio marido num carrinho de mão para a emergência do Hospital da Cidade. Não é isso, Lucas? Boa noite para você. Parece que ela tinha a informação de que não haveria ambulância, certo? Oi, Salute, El. Boa noite para você. Boa noite a todos. A cena inusitada chamou a atenção de moradores e um deles filmou o momento em que a mulher carrega o marido num carrinho de mão até o hospital do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A mulher disse que foi até a unidade de emergência pedir pela ambulância para atender o marido, que foi diagnosticado com um tumor no cérebro, mas não conseguiu o transporte. E então ela decidiu levar o marido por conta própria mesmo. O trajeto entre a casa dela e a unidade médica é de cerca de 2 quilômetros, Salute, El. Em nota, a prefeitura disse que a mulher não formalizou o pedido da ambulância e acrescentou que o paciente foi atendido e segue internado, recebendo os cuidados médicos na unidade, Salute, El. Volto com você aí no estúdio. Ô, Lucas, essa mulher não está maluca, né? Alguém disse para ela na unidade de saúde que tem que achar esse alguém que não tinha ambulância. E ela, desesperadamente, obviamente, qualquer um faria o mesmo ou até outra coisa para poder salvar o seu familiar. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha que situação a gente chegou na nossa saúde. Você tem que ir com o carrinho de mão levar uma pessoa para o hospital porque, obviamente, não tinha ambulância para servir. Porque se tivesse, ela saía de onde ela estava, com informação de alguém da saúde, já com a ambulância para socorrer. Agora, vamos falar aqui de um drama que vive a família de Dona Maria, aos 73 anos, isso na Serra. Depois de contribuir a vida inteira, ela aguarda por uma cirurgia, gente, uma transferência. Quem conta para a gente essa história é a Carolina Costa. Veja aí. Dona Maria, há nove dias, levou um tombo dentro de casa. Aos 73 anos, ela está internada no Hospital Municipal Nelson de Saerpe, por ter sofrido uma fratura no fêmur. Fizeram os exames de risco cirúrgico, tendo em vista que ela precisa fazer a cirurgia de fêmur, né? Onde foi afetado, foi quebrado. A família recebeu o laudo da paciente no oitavo dia de internação. Segundo José Augusto, filho da idosa, isso aconteceu depois dele ter feito uma postagem em uma rede social, pedindo ajuda. Após o laudo, a família recorreu à Defensoria Pública. Eles receberam uma liminar, determinando a transferência de Dona Maria para o Hospital Santa Tereza. Mas nem assim ela aconteceu. E desde então, nós estamos aguardando a transferência dela para o único hospital que pode fazer essa cirurgia ortopédica, que é o Santa Tereza, né? Inclusive, nós já conseguimos uma liminar judicial. De acordo com a liminar, a multa por exceder o período de transferência após duas horas da determinação judicial é de cinco mil reais. Com um acréscimo de mais cinco mil reais por hora, que vem a atardar o cumprimento desta decisão. Ontem, a partir das 17 horas, o juiz deferiu que eles teriam um prazo de duas horas para poder transferir ela para o hospital. E essa ordem foi descumprida. Saber que o que diz a prefeitura da cidade, né, em relação a isso, a prefeitura de Petrópolis, disse que a paciente já realizou todos os exames pré-operatórios e aguarda agora a liberação de vagas no Hospital Santa Tereza para a realização dessa cirurgia. Já o Hospital Santa Tereza não respondeu até o fechamento da nossa edição, porque ainda não pode receber, então, a Dona Maria até hoje, né? Fica um jogando para o outro. E aí, o que acontece? A pessoa morre de um tombo, que levou, é porque não tem atendimento, é isso aí. É uma unidade jogando para outra a responsabilidade, um passa a responsabilidade para outro e que se dane. Se não tem vaga na Santa Tereza, paga particular, a justiça tinha que entrar nisso aí. Tem que atender a população, não adianta. Vamos para essa aqui, olha. A Polícia Militar apreendeu ontem, por volta das 10h30 da noite, 51 cápsulas de cocaína na Rua Felipe Camarão, no Retiro, em Petrópolis. Os entorpecentes, eles estavam com um homem de 20 anos e uma mulher de 34. Os agentes ainda encontraram por lá, com a dupla, R$ 386,00 em espécie, provenientes aí da venda de entorpecentes. E ambos foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Esse combate incessante ao tráfico de drogas é meio complicado. É o que eu digo aqui, é enxugar gelo, porque não se combate lá na raiz, não vai lá acabar com a fábrica, né? Porque tem lugares para fazer quantidades enormes, porque você está prendendo 386, 400 trouxinhas, 1,5 kg toneladas, isso ainda é nada, né? Diante da produção que acontece no nosso país, a gente sabe como funciona. Então, agora é o que? Intervalo? É isso. Break rapidinho, eu volto já. Continue com a gente. De volta do intervalo, a gente vai falar dessa chuva, né? Falando aí da solidariedade nessa época aí de fortes tempestades. Na Costa Verde do Estado, cidades foram atingidas, muitas famílias por lá estão desalojadas. Então, precisando de ajuda, de produtos de limpeza, de higiene, de alimentos, mas a situação nas regiões mais afetadas ainda é muito difícil. Então, vamos agora falar com a nossa querida Tassiana, voltar com ela para saber como está esse ato de solidariedade lá no sul do Rio de Janeiro. E, Tassi, olha só, muita gente perdeu tudo, né? A chuva seguiu aí, castigando o Estado. Quantos desalojados no sul fluminense, como está a situação? Salo, só em Barra Mansa, a Prefeitura informou que já são 165 pessoas desalojadas por causa do temporal. Entre elas, 114 adultos, 32 crianças, 18 idosos e um deficiente. Eles tiveram que deixar as residências por estarem em áreas consideradas de risco pela defesa civil. Os trabalhos de limpeza nas áreas afetadas continuaram hoje, inclusive na Via Sérgio Braga, principal ligação entre Barra Mansa e Volta Redonda, que continuou interditada. E, diante de todos esses transtornos, em solidariedade às famílias que estão desalojadas e desabrigadas em Volta Redonda e Barra Mansa, o Bramil doou uma carreta de água potável e produtos de higiene. Além disso, as sedes dos supermercados também são postos de coleta para quem quiser fazer doações às vítimas. As doações vão ser entregues às prefeituras das duas cidades e as secretarias de assistência social vão ficar responsáveis por essa distribuição. Salute, El. Pois é, Tassi, Volta Redonda, Barra Mansa, duas cidades importantes do sul-fluminense atingidas em cheio por esse forte temporal. Vamos colaborar, né, gente? Vamos colaborar. Falando de um resgate agora, é o seguinte, gente. Um cãozinho, foi um resgate demorado, foi um resgate arriscado, foi resgatado nesta terça-feira. O cachorro, ele caiu em um manancial lá em Petrópolis e ficou preso sem ter como sair. Olha, a mobilização foi total, a população e os agentes conseguiram lá salvar o animalzinho que agora luta para encontrar uma família. Isso aí, ele precisa ser adotado. Veja na reportagem da Carolina Costa. Rodol. Foram mais de 24 horas aqui nesse buraco, sem conseguir sair. O cão estava preso ali, desde segunda-feira, mas devido às fortes chuvas, só na terça os bombeiros puderam começar o resgate. O local onde o cão caiu tinha difícil acesso. O cachorro caiu numa fenda, no meio de uma cachoeira. Para piorar, o local apresenta dificuldades para os agentes do corpo de bombeiros trabalharem. Os paredões têm mais de 20 metros de altura. As pedras estavam escorregadias. E tinha que ver como o cachorro reagiria quando alguém se aproximasse. Foram pelo menos duas horas e meia de trabalho. Até que, depois da ajuda do rapel dos bombeiros, conseguiram tirar o animal dali. Após o resgate, o animal foi trazido para esta clínica veterinária. E a médica, doutora Rosana Portugal, vai falar para a gente um pouquinho sobre os próximos passos. Rosana, a partir de agora, o que vai ser feito com ele? Bem, nós estamos aguardando que ele saia do período de observação. Até o momento, ele não apresentou nenhuma alteração grave, só quebrou um dente. E estava com uma dor muscular na pata esquerda traseira. Mas ele já está bem melhor depois da medicação. Para essa história ter um final ainda mais feliz, o cachorro precisa de um lar. Até o momento, nenhum responsável apareceu para buscar o animal. Ele tem aparência dócil, deve estar com dois anos de idade e já tem uma história de vitória. O bichinho ficou desesperado. Ainda bem, temos muitos corações bons. A gente dá tanta notícia ruim, tem tanta gente malvada nesse mundo. Mas olha aí, com todo esse aparato montado para resgatar uma vida. O bichinho estava lá indefeso, foi resgatado. Agora, com certeza, ele vai achar um lar rapidamente. E olha, tem novela no SBT hoje, claro, no capítulo de hoje da novela As Aventuras de Poliana. O clima vai esquentar, gente. Vamos ver um trecho do que vai rolar hoje. Será que vai dar certo? Olha, eu acho que sim. A padaria vai ficar toda lotada. Vamos sentar com vocês, tá? Eba! Tudo bem para você, Luísa? Tudo bem? Eu posso sentar aqui com vocês? Então, Débora, me conta mais sobre isso. Quer dizer que a Luísa também é ex do Marcelo? Ah, não, mas ex da infância, não é atual. Poliana já foi indo. Mas, tia! Olha aí, como será que a Luísa vai reagir a essa situação, hein? Vamos descobrir hoje, então, 8h45 da noite As Aventuras de Poliana. Agora eu vou embora, deixo vocês com o SBT Brasil. Tchau, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Por Quintena Coelho